Salve, salve, salve rapaziada! Seguimos falando de campeonato brasileiro e no campeonato brasileiro a gente tem dois tipos de jogo, né? O jogo que a gente enfrenta um adversário pior que a gente e querendo ou não a gente tem uma responsabilidade sobre esse tipo de jogo e é muito importante você pontuar ao máximo contra adversários piores que a gente, mas também tem um tipo de jogo que é fundamental que são os confrontos diretos. O que são os confrontos diretos? Confrontos contra times de níveis parecidos, confrontos contra times que estão numa parte da tabela parecida com a sua e vamos ver como o Atlético se saiu contra os dez primeiros colocados ou os nove primeiros colocados além do Atlético pra gente ter uma base se o Atlético no campeonato está mandando bem ou está mandando mal contra esses times. Três pontos contra o Botafogo, uma das poucas equipes que venceu o Botafogo no campeonato, né? Só Atlético Paranaense e Goiás, então vitória é muito importante. Contra o Palmeiras, lembrando que foi um Palmeiras de reserva, apenas um ponto. Quatro pontos. Contra o Flamengo, três pontos. Então a gente está falando que no G4 de nove possíveis a gente fez sete e perdeu pro Fluminense. Então de doze possíveis no G4 a gente fez sete. Tá bom. Lembrando que os times do G4 na teoria são os melhores times do campeonato. Contra o Grêmio, a gente perdeu. Contra o Bragantino, a gente perdeu. Contra o Fortaleza, a gente perdeu. Contra o Cuiabá a gente voltou e ganhou. Contra o São Paulo, a gente perdeu. Então é um Atlético que até tem alguns bons resultados. A vitória contra o Flamengo é um grande resultado. A vitória contra o Botafogo é um grande resultado. Mas a partir do momento que a gente olha os times próximos a gente, a gente basicamente só ganhou no Cuiabá. A gente conseguiu perder pra Fluminense, a gente perdeu pra Grêmio, a gente perdeu pra Bragantino, a gente perdeu pra Fortaleza e a gente perdeu pra São Paulo. E querendo ou não, isso me preocupa no campeonato. Porque na parte de baixo da tabela, óbvio que a gente já lamenta os pontos perdidos contra Santos, contra Goiás. Mas se você for pegar os 10 últimos da tabela, a gente patou com o Cruzeiro, a gente ganhou do Corinthians, a gente ganhou do Inter, a gente querendo ou não ganhou do Goiás, a gente ganhou do Bahia, a gente patou com o Santos, a gente ganhou do Vasco, a gente ganhou do Coxa, a gente patou com o América. Então ali, a gente basicamente pontuou contra todo mundo. A parte da tabela que a gente teve mais dificuldade de pontuar foi do quarto ao décimo. Décimo primeiro porque a gente também não ganhou do Atlético Mineiro. Então assim, a gente precisa aumentar a nossa capacidade de pontuar nesses confrontos. E eu acho que é um belo convite começar a pontuar de maneira mais expressiva contra esse Fluminense. Um Fluminense que tem um jogo muito importante hoje pela Libertadores e um Fluminense que joga na semana que vem pela Libertadores também. Então qual é a tendência? Um Fluminense jogando com time misto pra reserva. Inclusive é uma ótima oportunidade pra você ir lá na KTO e apostar com o código 3 pontos. Porque jogando em casa contra um Fluminense reserva, é mais uma oportunidade que o Atlético tem de entrar no G4. É mais uma oportunidade que o Atlético tem de somar pontos acessíveis e começar um campeonato diferente do que a gente vem fazendo. Eu acho que o Atlético precisa buscar um campeonato diferente do que ele vem fazendo. Não que seja um campeonato péssimo, mas um campeonato que é muito permissivo com pontos que ficam pelo caminho. Um campeonato que parece ser pouco incomodado, o Atlético estar pouco incomodado com tantos pontos bobos deixados pra trás. Porque até nesses confrontos fica um sabor amargo. Porque, por exemplo, vou lembrar que tem alguns jogos nessa sequência. Contra o Fortaleza, a gente faz um bom jogo fora de casa, mas mesmo assim a gente não consegue nem empatar contra o Leão. Contra o São Paulo, a gente faz um bom jogo fora de casa e mesmo assim a gente perde o jogo. Contra o Grêmio, reserva, sabe? Contra o Bragantino, Fluminense, Atlético Mineiro. Ali eu acho que a gente foi amassado mesmo e não teve conversa. Mas tem ali alguns casos que a gente poderia ter pontuado melhor. Então, o campeonato que o Atlético precisa começar a fazer é um campeonato de menos brechas, de menos pontos pra trás, de menos pontos pelo caminho. E um campeonato mais concreto nesse objetivo de se estabilizar no G4 e tudo mais. E a gente viu a parte da tabela que tira mais pontos do Atlético. Porque o Atlético é mais derrotado. Então, assim, contra o Fluminense, o Atlético vai ter força máxima. Novamente, depois de algumas sessões de treino, a gente tem um desfalque importante do Fernandinho, que é realmente um desfalque muito importante. Mas a sensação é, a gente tem que ganhar do Fluminense. Não é que a gente precisa ganhar do Fluminense. Talvez esse discurso precise mudar. A gente precisa ganhar de todo mundo. A gente tem que ganhar do Fluminense. O Fluminense é reserva ainda, então, assim, é um jogo na Arena da Baixada. O fator casa, ele precisa pesar mais. Por exemplo, a gente perdeu pros reservas do Grêmio. Num jogo onde a gente vai muito mal, inclusive. Então, assim, é o tipo de resultado que não dá pra ser mais permitido. E quando eu falo que não dá pra ser mais permitido, é pelos próprios jogadores, velho. Pelos próprios jogadores. Os jogadores do Atlético, eles têm que se olhar e eles têm que se incomodar com essa porra. Por isso que eu falo. Tá muito mais na conta dos jogadores do que do próprio treinador. O Atlético hoje, ele tem um time organizado. O Atlético hoje, ele tem um time que ataca. O Atlético hoje tem um time que cria. É um dos times que mais finaliza no campeonato. Se a gente for por XG e XGS, que é expected goals, expected goals sofridos, né? O Atlético tinha que ter pelo menos mais oito pontos. Oito pontos. A gente tá falando de um Atlético que seria com tranquilidade o vice-líder do campeonato. Então, assim, é um sentimento que... Ele é ambíguo, né? Ele é duplo, assim. É um sentimento de puta que merda. A gente, novamente, se frustrando. Mas é um sentimento de... Cara, tem uma luz no fim do túnel. Eu enxergo a luz do fim do túnel do Atlético. O torcedor do Atlético, ele parece estar muito desmotivado. Eu acho que tem muito a ver com as derrotas nas Copas. Mas o torcedor do Atlético, se ele olhar bem direitinho, ele vai ver que tem uma perspectiva positiva. O que a gente não tinha com a última comissão. Sabe? Então, assim, dentro do campeonato brasileiro, meu... E é um clube que, internamente, existe uma avaliação de... O Atlético, historicamente, ele tem dificuldade no campeonato brasileiro. Então, tá sendo um momento pra aprender a jogar o brasileirão, velho. Pra aprender a jogar o brasileirão. Assim como precisa ter clube copeiro, o Atlético precisa ser um clube que não deixa ponto pra trás. Teve muito clube aí que teve que apanhar muito em Copa pra ganhar uma casca maior em Copa. Essa semana, estão tratando o Inter como o concuro em Copa. Mas, recentemente, o Inter foi eliminado por Globo, por Melgar, por sei lá quem, por sei lá quem. Então, assim, existe o processo do clube aprender como um todo. E o Atlético, nas últimas temporadas, ele focou muito em Copa. E deixou o campeonato brasileiro meio de lado. Agora tá na hora dessa relação se aproximar. E os confrontos diretos, eles são muito importantes. Se tu pegar o próprio líder Botafogo, ganhou do Palmeiras, ganhou do Flamengo, ganhou do Fluminense, ganhou do Grêmio, perdeu pra gente. E eu não lembro quanto foi contra o Bragantino, acho que ganhou também. Então, assim, é um Botafogo que ele pontua bastante, e é um Botafogo que não deixa os outros pontuarem nesses confrontos. Imagina se ele tivesse empatado com um dos times do G4, perdido o outro. Seria o Botafogo com menos 4 pontos, poderia ser o Palmeiras com 40, ou o Botafogo com 44. O Palmeiras perdeu o pênalti, o Palmeiras perdeu várias chances contra o Botafogo. Então, um dos grandes méritos do líder da competição, isolado, é esse fator. Sabe? É esse fator. Então... Vamos pra cima do Fluminense. A gente tem que ganhar. Tem que ganhar. Bota isso na cabeça de vocês. Quem for pra Arena da Baixada, bote isso na cabeça. A gente tem que ganhar. Valeu, pessoal. Tamo junto e é nóis.